Chegou a hora do quadro Especialista Responde e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante Recuperar ou reformar? Essa é uma dúvida que muitos produtores ficam, né Renata? Ficam, porque as áreas vão sujando, vai enchendo de daninha e quando ele olha aquele pasto ele fala meu Deus, aqui para resolver eu vou ter que entrar com grade, não vai ter jeito. E nem sempre é a solução, até porque reformar custa muito mais caro do que recuperar essa área. Então assim, às vezes a gente chega numa área que tem bastante mato, está com a erva daninha alta, mas tem capinha embaixo. E aí na maioria das vezes ele vai direto para a pulverização. Esse é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado, porque ele pulveriza aquele mato grande, só que ele faz um efeito guarda-chuva. Então a erva daninha pequenininha, que já está viva, que está ali, ela não vai pegar esse herbicida, ou seja, ela não vai morrer. E ainda tem o banco de semente, porque como ele já passou daquela fase inicial, ele já soltou semente, então você não tem controle de banco de semente. O que vai acontecer? Em torno de 70% vai morrer, ainda vai sobrar 30% e ainda vai vir aquele brotinho pequeno e todo aquele banco de semente. No ano seguinte, o que vai acontecer? Ela vai estar absolutamente igual. Então dependendo da característica da sua área, você vai fazer uma composição de manejo. Você vai entrar com gado, para comer o capim que tem, para dar uma baixada no capim. Vai entrar com a roçadeira, com o trator, vai roçar. 50, 60 dias depois que você roçou, aí sim você entra com herbicida. Então a sua eficiência de controle vai ser muito maior. Então são manejos agregados, roçada, pulverização e o manejo de pasto. E por que ele é mais viável? Porque por hectare ele custa menos e você consegue já rentabilizar essa área, porque o animal entra para comer antes de você começar a operação e ele entra imediatamente depois. Quando você aplica o herbicida, uma semana depois o gado já pode entrar naquela área. A partir do momento que você reforma, ou seja, onde você vai reformar as áreas que estão com uma população de pasto de capim, abaixo de 50%. Ali não tem jeito, aquele pouco de capim que se tem não vai cobrir a área. Então realmente você tem que entrar com o arado, fazer as correções, fazer o plantio e isso leva tempo. Então é, preparo de solo e aí esperar chuva, esperar calcário reagir, isso tudo. Então vai pelo menos 90 a 120 dias sem utilização daquela área pelos animais. Então por isso que o planejamento tem que ser aliado de vocês, produtores. Coloque na ponta do lápis, veja de fato que vai ser rentável, que vai valer a pena e principalmente tenha o entendimento de propriedade como negócio. Exatamente. Não está dando lucro? Muda. Não está dando certo? Refaz, né? Ou procura profissionais para de fato ajudar a chegar no manejo correto e principalmente manejo rentável. Exatamente. E se você tiver alguma dúvida, basta mandar para o meu e-mail stephanie.com.br A gente sempre procura um especialista para te ajudar a esclarecer todos os pontos. E aí E aí E aí E aí E aí